Não tem a lixeira, ele tinha que ter tirado ele por cima, estava só enroscado. Olha, como se fosse um... Onde o pessoal coloca a roupa, tem gente que coloca no chão, né? Tem gente que coloca no chão, mas não coloca no chão ali, porque passa cachorro, ou não mexe, então... Agora, o sujeito, o sujeito se derrubou, porque ele foi filmado, porque ele estava no ovo, foi filmado. Será porque também não deu a caixinha ali? Não, eu acho que a pessoa não deu a caixinha, não. Eu acho que a pessoa, como não tem a lixeira...